Bom, eu vou ter que falar sobre isso aqui, então vamos ler isso aqui juntos, papo sério, tá? Eu botei uns stories ali pra você assinar o clube de assinatura do jornal do uísque, que aí eu poderia fazer react das suas adegas, etc. Aí a pessoa falou assim, KKKKK! A gente acompanha você desde quando o canal era pequeno, influenciou várias pessoas a ter isso como hobby. Com certeza muitas pessoas de baixa renda e mesmo assim gostando do seu trabalho. Agora temos que aturar essa eletização dos seguidores. R$7,00 a assinatura. Pura sacanagem com os seus seguidores, fiéis e tradicionais, para ter pelo menos a chance de dialogar ou mostrar o pouco que tem, que tem que pagar. Na verdade não, na verdade eu respondo todo mundo no direct, respondo todo mundo nos comentários, é só você ir em qualquer vídeo do Reels, do YouTube, do Kawai, do TikTok, respondo todo mundo em todos os lugares. Isso é pra fazer react de adega, é diferente. E também, obviamente, tem vídeos exclusivos lá, que são vídeo-aulas, são vídeo-aulas de 15 minutos. Você tá pagando R$7,00 por mês pra ter basicamente acesso a um curso. Pessoas venderiam esse curso pra você por R$500, R$1.000, Sabe aquela forma de lançamento legal e tudo mais? Então assim, 90% do conteúdo é gratuito, os outros 10% as pessoas venderiam pra você por 100 vezes mais caro do que eu tô fazendo aqui. Mas continuando. De fato, ninguém faz nada de graças. Porém, sabemos que você já tinha ganhado dinheiro com isso e não necessitava dessa assinatura VIP. Você sabia que eu já tinha ganhado dinheiro com isso? Da onde você tirou isso? Você não sabia de nada. Saiba você que até hoje a gente ainda não conseguiu capitalizar direito o Jornal do Whisky. Tá bom? Essa aqui é uma forma da gente tentar, de alguma forma, manter isso aqui funcionando. Não sei se você sabe, mas o Instagram não paga por visualização. O TikTok paga muito pouco. E o YouTube paga menos ainda. Então, não sei de onde você tirou isso. Se você botar todos os anúncios de publicidade que a gente faz, é um por mês. E eu te garanto que ninguém me paga o que pagam pro Neymar, por exemplo. A gente ainda não consegue viver só com o que eu faço aqui. Eu larguei a CLT só pra me dedicar a essa minha paixão, esse meu hobby. E até hoje não ganho tanto quanto eu ganhava na CLT. Então assim, eu tô tentando de várias formas gerar valor pra vocês. E também conseguir pagar os boletos do lado de cá. Porque a grana tá acabando, sabe como é que é? Continuarei seguindo e aprendendo muito contigo. Por essa atitude egoísta. Na verdade, egoísta foi a sua. E também muita imaginação. Você assumiu coisas que você não sabe. Assina o clube de assinatura aí, ó. Muita coisa.